Vamos trazendo informações sobre a nossa queridinha Deolane e sobre também o caso do Leandro Duarte Popular. Leandro Learte. E a sua suposta, apesar de ter alguma coordenação, ação de estupro. Sim. Coordenado novamente em segunda instância pelo estupro de uma mulher em São Paulo, cantor e compositor Leandro Learte do grupo de pagode Arte Popular, usou as redes sociais dele na noite dessa quarta-feira, última passada agora, dia 18, para se pronunciar sobre a nova decisão da justiça em relação ao caso. Em mensagem postada no Instagram, o pagodeiro disse permanece com a sua essência intacta, mesmo que a denúncia tenha feito ele sofrer muito nos últimos anos, apesar da derrota do recurso dele na segunda instância, o cantor deu a entender que vai apelar da sentença dos desembargadores, baseado no voto do relator, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inocentou do crime cometido. Um, só no mínimo três, para mais. O recurso da defesa do cantor contra a condenação em primeira instância foi apreciado no dia 11 de setembro pela 13ª Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo. Embora o relator tenha optado por acolher argumentos de Learte, os demais desembargadores do órgão não concordaram e mantiveram a condenação inicial dele a nove anos e sete meses e seis dias de prisão, em regime fechado pelas acusações de estudo e cárcio privado da vítima. O pagodeiro não teve a prisão decretada, mas poderá ser preso quando o caso for considerado transitado em julgado, ou seja, quando não puder mais recorrer das decisões. Hoje quero me pronunciar a respeito do processo que vem enfrentando já há algum tempo. Tive uma vitória muito importante no julgamento algumas semanas atrás. O juiz relatou que estudou o processo de maneira detalhada e profunda me inocentou das acusações infundadas que venho sofrendo. É um voto extremamente corajoso e simbólico, afirmou Learte. Eu quero reiterar que confio na justiça do meu país e na continuidade da restauração da verdade já começou com o voto do relator. Agora é seguir batalhando pelo que eu acredito, sabendo que cada dia um passo para essa reconstrução. permaneço com a minha essência intacta, interagindo e me emocionando com o meu povo, entendendo que toda essa experiência me tornou uma pessoa ainda melhor, para você que está me ouvindo aí. O cantor também disse que não deu a devida importância em alguns momentos ao processo que poderiam provar a inocência dele, mas que agora pretende se dedicar ao caso. Quero agradecer aos meus advogados que eu trabalhar incansavelmente, incansavelmente, pelas pessoas incríveis. Aliás, pessoas incríveis guardiões da verdade da justiça. Confesso que não dei a devida importância em alguns momentos, porque se fosse dado, revelaria a minha inocência. Paulo Leandro Fernandes Soares, verdadeiro nome do Learte, havia sido condenado de primeira instância pelo crime em setembro de 2022, mas recorreu da sentença da 17ª Vale Criminal de São Paulo, teve recurso negado pelos desembargadores nesse mês de setembro. Em nenhum momento o réu diz nos diálogos com a vítima, algo como, pensei que fosse, você estava gostando, ou tinha entendido que você queria. Pelo contrário, deixa claro que fez o que ela, evidentemente, não queria. Também não coloca o argumento de que ele teria a falar coisas que ela queria ouvir para evitar-lhe suir. Sim, não é o que extraímos dos diálogos, afinal, ela fala em confissão, em autocrítica, em assumir o erro, em pedir perdão, em ter vergonha do que havia feito, em assumir a responsabilidade. Em um juízo, uma médica psiquiátrica que atendeu a vítima por três vezes, afirmou que não teve dúvida em diagnosticá-la com estresse pós-traumático. O caso foi denunciado pelo programa Fantástica TV Globo. A vítima Rita de Cássia Corrêa contou que teve relações sexuais com o Leandro Learque, Learque, e ele defecou na boca dela a força. Ah, o camarada fez uma loucura dessa mesmo. A vítima passou por tratamento psicológico depois de ter conhecido Learque pela internet, e sofrido abuso na casa dele. E se conhecerem pelas redes sociais, passaram a marcar encontros. É diferente essa coisa, né? Você se conheceu nas redes sociais e passou a ter encontros. Agora, se conheceu, ou só falou nas redes sociais, ele não marcou encontros, nunca viu na vida. Na época, a mulher trabalhava no sistema público de transporte à capital paulista e saiu do emprego por ter ficado abalada e se sentido culpada com a situação. Ela teve diagnóstico de estresse pós-traumático e chegou a tentar. Como a vítima ficou sem renda e estava passando problemas financeiros, o cantor chegou a encaminhar a ela a três cestas básicas. O caso foi registrado, meses depois que ela procurou uma rede de apoio e passou a receber ajuda psicológica e jurídica. A polícia e a justiça foram entregues conversas como cantor com supostas confissões. O cantor e compositor Lear também foi diretor do Centro Cultural São Paulo e pamenta a prefeitura da capital de 2021. O que diz as partes? Gabriela Mansour, advogada da vítima, informou que a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça demonstra a credibilidade da palavra da vítima. Bem como comprova que a partir do momento em que a vítima diz não, qualquer conduta a partir dessa recusa é estúpida. a partir do momento em que a vítima diz não, essa coisa aí é interessante, e vale tudo para o direito, em tudo que a vítima ou a pessoa diz não, não, é não, né? É, mas enfim... Ah, senhor... Porque isso fala muito da mulher, do estupro da mulher, do abuso da mulher, e da mulher ao homem, e os abusos que as mulheres fazem. As mulheres também são assediadoras, abusadoras, também cometem crime. E tem até estupro de mulher também, mas aqui, claro, é a mulher que é a vítima. E te incomoda, e fala o que que é. O recado é para que as mulheres confiem na justiça, pois agora temos uma condenação, uma pena de nove anos e sete meses pelos crimes de estupro e caso privado a ser cumprido em regime fechado, confirmado pelo Tribunal Superior. Sobre os fatos que denotam ou denotaram subjulgação e crueldade contra uma mulher. Aliás, ele deveria estar preso. Ele não está, porque se fosse um pobre fudido aí, se fosse um pobre coitado, estaria livre, não, estaria preso. Davi Tangerini, responsável pela defesa do artista, encaminhou uma nota em que pese o voto do relator, absorvendo Leandro Iar. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria, manteve a sentença de primeira instância. Os autos permanecem segredos de justiça. A defesa certa da inocência recorrerá, confiante em que a verdade será restabelecida a tempo e modo pelo poder judiciário. Aí se manifestou, tal, tal, tal. Rita de Castro, há 40 anos, aceitou contar ou falar aí as suas experiências no Fantástico. Ela falou que começou a se aproximar do músico em 2017, mas em 2019 passou por uma situação violenta, degradante, um trauma do qual até hoje não conseguiu se recuperar. Eu troquei uma mensagem, elogiando o trabalho dele, foi um inbox numa rede social, ele acabou me respondendo, e ele veio ali que eu estava tocando piano e trabalhei com música, e me convidou para que eu fosse até a residência dele, para que eu pudesse conhecer o estudo de tocar música. A casa fica na região 9 da Zona Norte de São Paulo, depois disso, segundo o Rita, outros encontros aconteceram, cinco deles. Houve relações sexuais, sempre muito educado, muito gentil, muito cortês. Aí vamos para o banheiro para terminar lá, porque de lá já poderíamos tomar um banho, aí não vi nenhuma maldade nisso, e sair dali do quadro e terminar ali no banheiro, né, relação. No banheiro afirmou que o Leandro foi agressivo, aí mobilizou, então começou um ato grotesco e escatológico de violência, defecar. Na minha boca, ele já comecei... Olha aqui, isso aqui é coisa, né? Na minha boca, eu já comecei a me debater, e pedindo para ele parar, e tentando tirá-lo de cima de mim, mas eu não consegui, ele ainda se machuou até chegar, é, o negócio lá. E ela conta que o Leandro ainda deixou um bom tempo trancado no banheiro. Segundo o Rita, depois das humilhações e abusos, o Leandro chamou o motorista aplicativo e a deixou embora. Já fui direto para o banheiro, já ali no chão mesmo, me despenquei a chorar, e fiquei muito tempo ali tentando me higienizar, tentando tirar todo aquele cheiro horrível que o camarada tinha defecado nela, né? Isso aí é um prazer, assim, né? Não sei que prazer é esse. É, tá, 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 não sei que prazer é esse. Tudo era consentido, só que houve o abuso. Veja que ela não disse que... não foi consentido em dado momento. O que ela não queria é que ele defecasse, esse louco aí, que eu acho que isso é uma loucura. Todo respeito à pessoa dele, eu acho uma loucura. Deve ter um nome disso aí, dessa fantasia, defecar na boca da pessoa, sendo que a pessoa não quer. E se quisesse, essa maluquice, eu não gosto de 500, né? Vamos ver como é que é o nome disso aí. Qual é o nome desse fetiche aí? Eu não sei que fetiche perturbado é esse. Deve ter um nome específico. É o caso de coprofagia humana, ou coprofilia. Ah, então é isso aí, ó. O camarada tem esse desejo louco, óbvio, você entende a loucura desse mundo mágico de Zeus? Coprofilia. Também conhecido pela palavra inglesa, sketch. Consiste na excitação sexual relativa ao contato com fezes, a prática de manipulação da fezes. Bom, a gente já trouxe aqui no canal um sujeito que estava orando num vaso sanitário cheio de fezes, né? Pode fecar no copo, no rosto, ou até na boca aí, ó. Os rituais, ó. De coprofagia humana. Obrigando a ingerir fezes, a prática também é conhecida como sketch sex. Ah, sketch sex. Sketch, né? Não sei se tem a ver. Não, é sketch sex. Eita coisa, hein? Imagina uma loucura dessa. Esse mundo mágico aí, desses cantores. Esse camarada só fez o excesso, né? Até o momento ela queria. Agora uma coisa dessa, pelo menos que ele revelasse a parceira. Aí tá a fotinha deles aí. Leandro Leá, ela aqui no lado. E a Deulane Feliz, solta! Nós vamos falar agora dela, meus caros. Vamos falar agora dela, da Deulane. É, a nossa Deulane aí, olha que legal. Olha a nossa Adel aí, ó. Eu tô brincando que é a nossa Adel, né? Vamos falar um pouquinho dela agora, da operação. Lembrando que nós falamos do o Leandro tá aqui. Então, às vezes, é o seguinte. Foi até o momento. Tudo consentidamente. Aí fez a besteira, né? Lascou-se de vez. Agora vamos pra Deulane. Deulane já se manifestou. Já falou contra o Léo Dias. Já falou contra todo mundo. E agora ostenta uma cabiseta de nove mil reais. Depois de estar vinte dias presa. Eita! Agora, é paulada pra tudo quanto é canto. Processo pra tudo quanto é canto. Aliás, já tava processando mesmo presa, né? A mãe também saiu. Todo mundo saiu. O Gustavo Lima também tá liberado. Não tem mais prisão pra ele. Já foi confirmado também. Eita! Maravilha! Só pra dar mídia. Só pra dar umas notíciazinhas aí. Sempre terminando em pizza. Será que não é isso? Por aí. Saiu, então, sorridente. Precisa ser liberta. Depois de vinte dias na cadeia. A advogada saiu da penitenciária com uma camiseta avaliada de nove mil de uma grife de luxo. Modelo LV Trunk. É uma das peças mais básicas e tradicionais da Lois Vonton. Deve ser isso, né? Vonton! Marca queridinha de Deulane. A influenciadora já pousou com bolsa, sapatos, blazers, agasalhos, toucas, acessórios, dentre outros itens da grife francesa. Então, é um bom em tom. Um bom em tom. A camiseta pode ser adquirida no site da empresa. Por nove mil e cem. Eita, maravilha! Fabricada na Itália, a peça é confeccionada em algodão com corte. Olha, confeccionada em algodão com corte reto. Segundo a informação da grife, é um clássico versátil para o dia a dia. A estampa, que ainda simula cinco transpassados, é inspirada no baú histórico da Lois. Objeto é colecionado. É colecionado e geralmente é utilizado para guardar acessórios. Está sorridente, está feliz, está de boa. Maravilha, não! Ô, glória! Ô, vitória! Ainda disseram isso. Disseram que Deus deu vitória para elas. Talvez o Deus dinheiro, né? O Deus mamon, bastante advogado, deu vitória para elas. Porque se fosse pobrezinhos aí, sem advogado, eu queria ver, né? Estava lá mofando na cadeia, às vezes até inocente. Entende? Inclusive, falando sobre um caso inocente, nos Estados Unidos, um camarada, porque lá ainda tem, em alguns estados, pena de morte. O camarada foi morto, aí quando ele foi morto, a testemunha confirmou que era mentira. Eu não vou trazer isso aí. as injustiças que acontecem com o pobre, né? Seja que existe, que eu não sou, mas é a realidade. Então, está aí tudo de maravilhas. O Darwin também foi solto. A mãe aí já não está mais enjaulada. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Deixa o presídio agora sem falar, não falou com os fãs, foi mais precavida. Porque veio o advogado, né? Não fala, não fala, fica na sua, para não dar problema. Justiça revoga a prisão de Gustavo Lima. Então, está ali, o José de Souto também, o Santo Gustavo, tudo mil maravilhas. Ó, revogação na prisão de Gustavo, a dois, vai lá que seria, porque os outros foram. Souto, por que ele não? Eliminar a TJ do Pernambuco, também suspendeu a apreensão do passaporte do cantor. O cara é a prisão premedida do cantor, ele também suspendeu, né? Não tem. Ele também suspendeu a apreensão do passaporte e o certificado de resistir a arma de fogo, bem como de eventual porta de arma de fogo do artista. Entraram com o pedido de abre as corpos ainda na noite da segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Pernambuco, no entanto, não aceitou o pedido de urgência e caminhou para o relator do caso, que tomou a decisão nessa tarde. Eduardo Guilhó Maranhão também concedeu liberdade para a influenciadora Deolane Bezerra, que deixou a prisão. Que maravilha. Só pensam hoje, né? Que dia que é hoje, hoje é dia 24. Terça-feira. Olha só. Vamos ver na mansão. Vamos ver outra coisa aqui. Pera aí. Pera aí que tem muita informação. A mãe agora da Deolane. Solange Bezerra. A mãe está solta, Felizona. Que maravilha. É Deus na causa, né? É Deus na causa do rio. E a mãe do povo. É, por aí. Mãe de Deolane Bezerra é liberada da prisão. Fim do pesadelo. Oh, maravilha. Solta uma rajada de língua aí, de foguetório. Não soltava fogueta dessa vez, já dá para ter soltado. É a primeira vez a Deolane, a turminha lá, né? As fãs. Soltaram. Aí, é só Deus sabe o fim de um pesadelo, senhor. Oh, mãezinha. Maravilha. Deolane Bezerra deixou a coluna penal feminina de Ibuí que não agressa o Pernambuco na tarde essa terça-feira de quatro, mas ainda não pode voltar para São Paulo. Descobriu que a influenciadora precisa ficar no Recife até quarta-feira. Claro que tem que assinar a papelada, né? E aí pode dar uma reviravolta. Se não ficar na sua, pode ser que vai lá e seja presa novamente, como aconteceu na primeira feita oportunidade. Acho que agora não. Naquela outra ocasião, ela foi lá, agora eu vou ensinar aqui a papelada para voltar para Baruerim, para minha mansão aí, para outra colônia penal. Não está solta no tribunal, decidido é decidido. E agora os cumprimentos aí de cautelares são simplórias. Não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial, não ser ausentada com marca onde reside, sem prévia autorização judicial, não praticar outra infração penal dolosa nessas cidades de comparecimento até 24 horas pessoalmente, por isso que ela tem que ficar ainda no Recife. Na décima segunda vara criminal da capital para assinatura de termos de compromisso, em que tomará a ciência de todas as cauteladas e declinará seu endereço atualizado, onde ela vai realmente residir. Residência fixa que não pode sair dali, deve ser para o Edilício. Então, as irmãs comemoram a soltura. Olha aí, agora é só glória, é só vitória aí. Não disse para vocês que eles devem falar de Jesus? Claro. Nas redes sociais, Daiane publicou um print, tem uma chamada de vídeo com o advogado e se declarou, te amo. Pouco antes havia celebrado a saída da irmã da cadeia. Jeová, 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 obrigado, meu Deus. Toda glória do Senhor acabou. Maravilha. Ganharam o céu agora, né? Ganharam o céu. Inferno ao céu. Ninguém está sendo contra essa saída. Só tem que ser investigado tudo. É, e aí está, né? Agora, pensamos bem, se fosse qualquer um de nós, por menos, por menos, será que a gente estaria solto? No caso do Leandro Lear, no caso da Deolane. Só para pensar um pouquinho, né? Faz-me rir. se não contra a justiça, mas ajuda a ter bons advogados para termos bastante justiça. Uma justiça boa. Aliás, eu ia esquecendo, quase ia esquecendo, de colocar o camarada condenado à morte e testemunha mentiu. E olha que não é no Brasil, porque no Brasil nós não temos, ainda bem, a pena de morte. Isso aconteceu há poucos dias atrás. Mas, espera aí. Homem é condenado à morte nos Estados Unidos, mesmo após, mesmo após, a testemunha confessar que mentiu. Fred Owens, 46 anos. Olha aí. o homem foi morto mesmo depois de uma testemunha e transmitiu seu depoimento. O caso aconteceu em novembro de 1997, quando Mary Graves, uma mãe de três filhos, de 41 anos, foi morto durante um assalto a uma loja de conveniência em Greenville, na Carolina do Sul. O homem foi considerado culpado e condenado por um assassinato. Assalto à mão amada e conspiração criminosa em 1999. Na quinta, a Suprema Corte da Carolina do Sul, é bem fácil se colocar aqui, né? Tocar o R pelo L. É Carolina do Sul, negou pela segunda vez a suspensão da execução, mesmo após o novo depoimento de Stephen Golden, que havia sido cúmplice de Owens. Golden alegou que Owens não estava presente no momento do roubo e do assassinato. De acordo com documentos judiciais, ele também afirmou que sabe quem foi o verdadeiro autor do crime, mas que ele mesmo não foi o atirador. Depoimentos contraditórios. Primeira execução por injeção letal em quase uma década. Agora, né? Depois de uma década nós tivemos aí. Eu até achei que isso tinha acabado. De modo que os Estados Unidos e alguns Estados ainda existem. Fazia tempo que eu não tinha. Então, o camarada lá diz que ele não fez a testemunha ou a testemunha e aconteceu, né? Se não existe, acontece as injustiças, não acontece principalmente para quem não tem money. É só para pensar. Abraço e até a próxima.